Fala galera, mais de 10 dias já confinado aqui no quarto. Inventei de descer ontem as escadas aqui na minha casa de andar, fiquei um pouco lá embaixo, acabei que fosse um pouco a perna, a noite tava doendo demais, esse mundo brigou comigo. Vai descer mais não, ela traz almoço, café da manhã, lanche, janta, tudo pra mim aqui no quarto. Já tem mais de 10 dias, minha esposa é maravilhosa. Galera, só pra deixar uma reflexão pra você, você quer ter sucesso na tua vida financeira, profissional, sei lá, tua vida conjugal, você como pai, quer ser um paizão, uma mãezona, um maridão, uma esposona, quer ser? Deixa eu te contar, você precisa ter coragem. Sabe por que muitas pessoas não tem sucesso? Porque não tem coragem. Todas as áreas você vai ter que ter muita coragem. Pra ser um excelente pai, ser bem sucedido como pai, cara, tu vai ter que ter muita coragem. Tem hora que disciplinar os nossos filhos é difícil, precisa ter pulso firme, coragem pra fazer aquilo e não voltar atrás. Pra ser um bom pai, cara, tu tem que ter muita coragem pra mudar hábitos. Muita coragem pra ser resiliente, porque não adianta tu só falar com ele, tu tem que ser exemplo. E se tu me perguntasse assim, qual a parte mais difícil de ser pai? Tiaguinho já tá casado, Marcelinha tem 17 anos, eu acho que eu tenho experiência pra te contar. Sabe qual é? Mudar a mim mesmo, pra ser exemplo pra eles. Eu nunca tive coragem de exigir dos meus filhos aquilo que eu não faço. Se eu estivesse num carro sem cinto, viajando, que já aconteceu, e a Simone falasse assim, Tiago, põe o cinto, Tiaguinho não pô. Eu puxar meu cinto, colocar e falar, Tiago, coloca o cinto. Eu não tenho coragem, nunca tive, de exigir aquilo que eu não faço. Pra ser um cara bem sucedido no casamento, tem que ser hiper, super corajoso. Porque, cara, deixa eu te contar uma coisa. Tem uma frase que eu acho ela maravilhosa, eu prefiro ter paz do que ter razão. Pra ser bem sucedido no casamento, tem que ter muita coragem. Coragem pra perdoar. Coragem mais ainda pra pedir perdão. Não só quando você errar, mas o sábio, ele pede perdão mesmo, não tendo errado. Sabe pra quê? Pra viver em paz. Pra não ter intriga, pra não ter confusão. Muita, mas muita coragem pra se calar. Na hora que tu achar que tá com a razão no meio de uma discussão. Tem que ser muito corajoso pra fazer isso. Os mais corajosos, os mais fortes, não são os que enfrentam. São os que resistem. Guarda essa dica. Pra ser bem sucedido profissionalmente, cara, tu vai ter que ter muita coragem. Porque quando tu não é ninguém, ninguém te critica. Quando tu tá lá embaixo, tu não incomoda absolutamente ninguém. Mas a hora que tu começar a aparecer, ou seja, tu começar a crescer, tu passar a ser notado pelo bom trabalho que tu faz, cara, vão te bombardear de crítica. Eu, professor Marcelo Galdino, sou um dos veteranos em venda de cursos de jiu-jitsu. Mas eu era criticado, assim, não era só criticado, era afrontado mesmo. Porque tem muito cara mal educado. Que mandava mensagem, que colocava nos posts meus comentários. Cara, assim, muito, mas muito pesado mesmo. Me chamavam de mercenário. Ah, de várias coisas. Dizia que eu não era um faixa preta, que eu era um falso faixa preta. Porque jiu-jitsu se treina com contato. Que não existe jiu-jitsu online. Cara, e me atacava de tudo quanto é jeito. Se eu pensar, tinha gente que me mandava mensagem no privado, me xingando. Porque eu venho de curso. Se eu fosse esses caras sensíveis, que dão ouvido às críticas, cara, eu tinha até parado. Entendeu? Só vou fazer meu trabalho. Respondia todo mundo com educação. Nunca fui mal educado com um cara que me xingou, que me chamou de mercenário, do que for. Sabe? Nunca. Se é assim que você vê, beleza. Entendeu? Fiz meu trabalho. Agora, deixa eu te falar. Tem alguns professores que vendem curso, que fazem propaganda e colocam assim, a maior plataforma de jiu-jitsu do Brasil. Cara, cada um fala o que que é. Mas se tu pesquisar e entrar nas plataformas que existem de jiu-jitsu, a minha é a maior. Mas não só a maior em números, em curso. Pesquisa depois, pra tu saber quem é que tem mais curso que eu. Tu não vai encontrar, cara. Eu vendo... Só aqui, só pra você entender, não é? Pra dizer aqui. Eu vendo mais de 20 cursos todo santo dia. 30, 40 cursos por dia, tá? Esse dia eu conversando com o professor, pô, não sei o que, viver do jiu-jitsu e tal. Deixa eu te contar. Sabe, ontem eu tava dando um confere. Esses últimos 30 dias, eu vi isso ontem. Sabe quantos cursos vendeu no meu site? 980 cursos. 980 cursos. Isso dá uma média de mais de 30 cursos por dia. Por dia. Sucesso não tem a ver só com dinheiro. Sucesso tem a ver com sorriso no rosto. Mais de 10 dias confinado no meu quarto. Ninguém nunca entrou aqui e me viu triste. Minha esposa não me viu emburrada. Isso é sucesso. Mas precisamos ter coragem. Pra encarar todas as situações da nossa vida. Poxa, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tô com minha perna machucada. Fui enganado no hospital. Fui torturado. Que a palavra certa é essa. Se tu não viu o vídeo, tá aí. Tá aí no YouTube, tá aí no Instagram. Tu pode assistir. Tá? Paguei por uma cirurgia que não fizeram. Fizeram uma aberração em mim. Eu tô do mesmo jeito que eu tava. Ou pior. E deixa eu te contar. Tu acha que se eu ficar triste, emburrado, dando patada, tratando mal as pessoas. Tu acha que minha perna vai melhorar? Sabe o que é realmente ser corajoso? É você ter coragem pra encarar cada situação da sua vida, cara. De cabeça errada. E sem se abater. Sem se abater. Eu tenho que passar por isso. Então eu vou passar de cabeça errada. Não vai adiantar eu reclamar. Ah, muitas pessoas processam hospital. Tem um aluno meu, dono da ronda aqui. Aí ele conversando comigo. Não vou lá voltar lá no retorno hoje, quatro horas. Não vou lá com o senhor. E não sei o que. Isso não pode ficar assim. Eu falei, irmão, não precisa. Eu fico agradecido pela tua preocupação. Não vou processar hospital, nem médico, nem nada. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Ele vai colher o dele, eu vou colher o meu. Certo, hein? Vida que segue. É assim que eu vivo. Por isso eu sou feliz. Por isso você me vê sempre com esse sorriso no rosto. Independente se a situação tá boa, se tá ruim. Cara, seja forte. Seja corajoso. E tenha bom ânimo. Foram as palavras ditas a um grande líder. Chamado Josué. Seja forte. Corajoso. Tenha bom ânimo. Tu não precisa de mais nada. Mais nada. Tudo vai se resolver. Com quem é forte. Corajoso. E tenha bom ânimo. Que Deus abençoe o teu dia. Que Deus abençoe o teu dia. Vamos lá. Obrigado.